Fala galera, boa noite a todos. Oi mãe. Boa noite Guilherme. Marcelo Massa já tá entrando aí. E aí Marcelo, tudo bem? Boa noite Letícia, tudo bom? A galera tá entrando aí. Cara, você não vai acreditar o que eu tava fazendo, eu não tava entendendo. Eu tenho o iPad e o meu Instagram, eu consigo tanto ver o do meu marido quanto o meu, no mesmo lugar, mas você tem que ir trocando. Eu não vi, entrei pelo dele. Aí fui lá, fiz todo o processo, entrei sete e meia, live. Cara, ninguém entra. Falei, cara, o que será que tá acontecendo? Ninguém tá entrando, a galera de um modo geral sempre entra certinho no horário, não sei o que. Aí passou um minuto, entrou uma pessoa. Falei, gente, tem alguma coisa estranha. Aí eu fui lá no meu telefone, porque eu tô no iPad, e aí eu vi que eu tava no dele. Tudo bem. No final tudo deu certo. Peraí. É, peraí, opa, acho que eu saí aqui. Você tá me vendo? Não, só seu áudio, só. Peraí. Não sei se eu apertei alguma coisa errada. Peraí. Pedi ajuda pros universitários, peraí, galera. Você tem ideia como fazer isso, Marcelo? É, galera, alguém, alguma ajuda? Vocês estão no áudio, mas realmente a minha tela sumiu. Se vocês puderem me ajudar aí. Eu tô sem a imagem. Tô tentando apertar aqui o botão pra ver se... Volta. Peraí. Ah, agora foi. Show. Eu também não saberia. É, não, apertei um botão aqui. Boa noite. Peraí, deixa eu dar boa noite pra galera. André tá aqui, o Fernando, o Bismarck, boa noite. O Rafa, deu certo, deu certo. Vamos lá. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Dentro das circunstâncias, não podemos reclamar, estamos com saúde, né? Como que tá aí você, a sua família, todo mundo, como que tá? Tá, tudo bem. Tá tudo legal, graças a Deus. Obrigado. E aí? Não, tudo bem também. Todo mundo com saúde, como você falou. Eu acho que dentro desse cenário, se você tá com saúde, espero que todo mundo aqui também esteja com saúde, que isso é o mais importante. Mas, cara, primeiro eu queria te agradecer, assim, pelo privilégio de você estar aqui. Eu acho que só num período desse que a gente conseguiria arrumar hora com você, né? Imagina. Tentando fazer uma introdução aqui pra galera. Gente, o Marcelo Massa, o cara, é mega blaster, hiper conhecimento, assim, no tal. O cara é professor, doutor em educação física. Ele é, me corrija se eu falar alguma coisa errada ou faltar coisas. Ele é educador de treinadores da FIFA, pode ser? Pode. Vamos lá. Especialista em desenvolvimento de talento. PHD em livre docente e assim vai. Se eu for falar o seu currículo, provavelmente não vai dar tempo da gente falar muita coisa hoje. Então, isso é um micro resumo. Não tem problema. Isso é menos importante. Fica tranquila. Mas, eu acho que pra gente é uma sorte de poder estar conversando com você e ter acesso a uma pessoa como você com tanto conhecimento. E até pra vocês saberem, gente, eu conheci o Marcelo através do Ludieiro Braga, que todo mundo conhece aqui. Inclusive, a gente vai fazer uma live na semana que vem. E eles fizeram uma live muito bacana sobre talento. Sobre o que é talento e como se desenvolve esse talento. E aí o Ludieiro fez essa ponte com o Marcelo. E confesso que, inicialmente, a minha ideia... Ele é um cientista e a minha ideia era falar muito sobre essa coisa de conteúdo, de informação e de pesquisa. Mas a gente conversou na semana passada. Na verdade, a gente teve uma conversa bem longa. E a maneira como a história de vida dele e a maneira como ele enxerga o esporte e o que fez ele chegar aonde ele está hoje é muito bacana. Ele é um profissional de muito sucesso na sua área. Muito respeitado. E é uma... Assim, eu achei muito... Me surpreendeu um pouco, confesso, saber sobre a história de vida e o que te fez virar um cara tão bom naquilo que você faz. Então, primeiro, eu queria falar um pouquinho, Marcelo, se eu pudesse falar um pouco da importância dos treinadores quando você era mais novo. Você me comentou que você fez muita atividade física quando você era menor. Ali na escola, você fazia muito, muito esporte e você teve muitos professores que fizeram... Te introduziram no esporte de uma maneira legal e fizeram muita diferença na sua vida e te desenvolveram, desenvolveram as suas capacidades como atleta e você se tornou um atleta profissional. Então, me fala um pouco essa coisa da importância dos professores nesse começo para você. E o fato também de você fazer muita atividade física, né? Muito esporte, de um modo geral. Sim. Bom, legal. Primeiramente, agradecer a oportunidade de a gente poder estender essa conversa para aqueles que nos assistem, né? Agradecer àqueles que estão entrando aqui, que estão acompanhando a nossa conversa também. Espero que, de alguma forma, possa ser uma experiência interessante para todos. Em relação à minha apresentação, meu nome é Marcelo, as pessoas me chamam de massa porque é meu sobrenome, né? Não é um apelido. E como eu sou de uma geração de muitos Marcelos, ao longo do tempo, os próprios professores e os amiguinhos, desde a infância, começaram a me chamar de massa para me distinguir dos outros Marcelos, né? E aí, hoje em dia, poucas pessoas lembram do meu nome, Marcelo, e, às vezes, até eu esqueço que eu me chamo Marcelo, né? Só uma introdução, né? Em relação ao meu trabalho, sem dúvida nenhuma, ele é consequência de toda essa história de vida, né? Que a gente teve a oportunidade de conversar outro dia e as coisas foram se encaixando ao longo do tempo, claro, com muito esforço, muita dedicação, que esse foi um princípio básico que minha mãe me ensinou desde criança, né? Ela sempre me pediu que, aonde eu colocasse o meu nome, a minha palavra, que eu procurasse ir até o fim entregando o meu melhor. Pode ser que o meu melhor até não fosse suficiente para atender a alguma expectativa, mas ela sempre falou, olha, se você entregar o seu melhor, para você vai ter sido já muito engrandecedor, porque você deu o seu melhor, né? E isso ficou muito marcado em todas as etapas da minha vida, né? E eu continuo tentando empregar isso até hoje, né? Na infância, como você falou, é legal você ter lembrado da conversa, né? Eu tive uma iniciação esportiva privilegiada, né? Porque eu era de uma família simples, minha mãe e meus pais, né? Meu pai também, eles não tiveram oportunidade de estudar, então eles tinham ocupações profissionais simples também, né? Minha mãe era porteira de um colégio aqui em São Paulo, em um colégio marista, que tem em outros estados também do Brasil, né? Então eu estudava no colégio arquidiocesano com uma bolsa de estudos decorrente, né? De eu ser filho de funcionário, eu tinha direito a essa bolsa de estudos. E minha mãe falou, filho, aproveita isso da melhor forma possível, porque o salário que eu ganho é infinitamente menor do que a mensalidade do colégio, né? Era um colégio bastante tradicional, ainda é, com muito formal na questão da disciplina, né? Mas ele era um colégio interessante porque ele permitia, para além do currículo formal, nas atividades extracurriculares, né? A gente tinha oportunidade de se desenvolver tanto no contexto esportivo, como na arte, nas ciências, na música, enfim. Era um colégio que dava grandes oportunidades para que as crianças pudessem descobrir suas aptidões, seus prazeres e, consequentemente, seus talentos, né? Pô, legal a escola valorizar isso, né? Era muito bacana. É um colégio incrível, né? Uma estrutura física muito boa, né? Na época, com três campos de futebol, dois oficiais, piscinas, quadras, além de teatro, anfiteatro. Era um colégio, é ainda um colégio bem interessante, né? E eu sou muito grato por tudo aquilo que o colégio me permitiu caminhar ao longo da vida, né? E no esporte, para mim, foi uma grande ferramenta de integração e, ao mesmo tempo, de inclusão, né? Era um momento que eu sentia que eu era igual a qualquer outra criança, né? Isso é legal. E os professores que eu tinha no colégio, que às vezes você tem uma estrutura física bacana, mas não necessariamente você possui professores que sejam grandes mentores, né? E esse colégio, ele teve sempre uma preocupação muito grande com o seu corpo docente, né? Em quem seriam esses professores, quem seriam esses tutores, mentores, né? Da vida dessas crianças, né? Oh, que legal. Então, eu penso que isso é um sentimento comum que muitos colegas que conviveram comigo nessa época de colégio, que ainda hoje eu tenho oportunidade de reencontrar, até por ocasião das redes sociais, que facilita isso, né? Todos nós somos muito gratos, né? A essa experiência que o colégio nos permitiu, né? Eu muito mais porque eu era bolsista, né? Então, para mim, a gratidão é ainda maior, né? E como minha mãe não tinha tempo para poder dedicar, para ficar comigo em casa depois das aulas, ela acabava me matriculando nessas oportunidades extracurriculares do colégio, né? Então, além das aulas de educação física, eu comecei a participar de diferentes atividades, inclusive na área artística, de música, né? Fui experimentando, né? Como a gente fala, fui degustando os diferentes paladares, né? E gradualmente eu fui experimentando também essa aproximação com diferentes escolas de esporte, porque o colégio era muito organizado e ele oferecia escolas de esporte, né? Na grade extracurricular. E aí, todo semestre, até para minha mãe me manter envolvido, né? Ela procurava mudar um pouco a modalidade. Então, um semestre, às vezes eu fazia judô e xadrez, aí no outro, agora é basquete e handball, agora é futebol, atletismo, natação. Então, ao longo dos anos, eu ia variando, mas ela me permite... Você foi fazendo tudo. Tudo que eu tive possibilidade, eu fui me aproximando, né? Isso a partir dos sete anos, eu fui vivenciando as diferentes modalidades, né? Algumas eu me dava bem, né? Entre aspas, outras eu não me dava tão bem, algumas eu gostava mais, outras nem tanto, algumas eu me percebia mais querido pelos colegas que acabavam me escolhendo, às vezes, né? Outras eu era deixado meio de lado, um pouco. E aos poucos, você vai amadurecendo dentro desse processo e vai percebendo o que você gosta mais, se é um esporte coletivo, se é um esporte individual, se é com bola, se é no atletismo, enfim. E eu fui amadurecendo, né? Eu gosto de fazer essa analogia com os paladares. Acho que a gente só tem direito de escolha quando a gente experimenta, né? Se a gente não experimenta, como é que a gente vai escolher? Você não sabe o que é, sem dúvida. Sem dúvida. E a vida é isso, né? E a infância é o período riquíssimo para essa degustação, né? É o momento que a gente está mais sensível a esses estímulos. E eu pude ter grandes descobertas aí e que me fizeram perceber em que modalidades que eu tinha mais, vamos dizer assim, aptidão e que eu gostava mais, né? Geralmente, a partir de 10, 11 anos, a criança já tem uma capacidade de se autoavaliar um pouquinho mais evoluída do que no início da infância, né? Sim, sem dúvida. Então, por volta de 10, 11 anos, você já começa a perceber e a tendência é você escolher aquilo que você se dá bem, né? Sim. E aí eu lembro que eu tinha facilidade em algumas provas de salto e de corrida no atletismo, aí eu tinha alguma facilidade no futebol, no futsal, eu tinha facilidade na natação, né? E aí eu comecei a me dedicar mais a essas práticas, até porque o colégio tinha aquele sistema de participar das competições com outros colégios, do mesmo padrão, e aí eu ia para as competições representando o colégio. E nesse cenário, gradualmente, foram aparecendo esses convites para que a gente pudesse começar a participar como atleta em clubes aqui de São Paulo, né? Como militante, né? Ah, legal. Tá. Os professores do colégio, há algum tempo atrás, eu tive que lidar com uma situação que a gente nunca está preparado, né? Eu acabei perdendo a minha mãe e, entre outras coisas, eu tive que organizar uma série de coisas do apartamento em que ela morava e numa caixa que estava guardada dentro do armário, né? Você fala, pô, o que eu vou encontrar quando eu abrir essa caixa, né? Aí eu encontrei vários objetos e roupinhas minhas de quando eu era criança, sei lá, bota ortopédica, aquela coisa da nossa época, da minha mais do que da sua, talvez. Meu penteado não deixa eu mentir, né? Olha, pelo menos o cabelo está ajudando, ó. As rugas já estão aqui, ó, super. E aí, entre essas coisas todas, eu encontrei um caderno de redação e, para mim, foi uma... Óbvio, cada coisa era muito emocionante, né? Por tudo que tinha acontecido, mas, ao mesmo tempo, esse caderno de redação me trouxe uma série de memórias da minha infância, né? Então, era um caderno de redação da quinta série e uma das redações em particular me chamou muito a atenção porque a professora havia pedido para que nós fizéssemos uma redação sobre os nossos maiores desejos, né? Quais são os seus desejos na vida, né? E aí eu escrevi uma redação sobre dois desejos, né? Um deles era de ser professor de educação física, que era o meu primeiro desejo, e o segundo desejo era o desejo de ser atleta, né? E aí, óbvio que isso me trouxe um filme na cabeça do porquê, naquela época, com 11 anos, eu tive esses dois desejos, né? A gente sabe, né? Quem tem filhos, quem acompanha crianças pequenas, elas geralmente despertam alguns desejos que, às vezes, não necessariamente se concretizam, né? Sem dúvida. Fica só no sonho, né? É. Aquela coisa inicial da infância, ingênuo ainda, Ah, quero ser bombeiro, quero ser militar. Meu filho, por exemplo, queria ser paleontólogo, né? Então, aquela coisa de gostar de dinossauro, né? E tudo mais, né? Mas o interessante é que, pra mim, nessa idade que eu fiz a redação, com 11 anos, as coisas meio que foram, de fato, né? Acho que serviu como se fosse um, por mais ingênuo que seja, aos 11 anos, como um plano de vida, né? Meta, né? É o caminho que você escolheu. Aquela coisa que, esse pessoal que milita um pouco nessa área de motivação, plano, coaching, enfim, eu tenho algumas reservas com relação a isso, mas não é o assunto que a gente vai discutir aqui, mas aquela coisa que você coloca no papel mesmo, que você fala, meu, coloca no papel pra você realizar, né? E aquilo, talvez tenha ficado, de alguma maneira, né? Não só no meu inconsciente, mas acho que ficou realmente em grande ebulição durante toda a minha infância, aqueles desejos, né? Principalmente porque os professores, pra mim, representavam algo que eu queria ser. Eu olhava o professor de educação física do meu colégio e aquilo me inspirava muito, porque eu via que eles conseguiam ter uma empatia capaz de provocar não só aquisição de habilidades motoras, né? Mas provocar alegria nas crianças, né? O melhor termômetro da prática da iniciação esportiva é você ver a feição da criança. Se ela tá sorrindo, é porque você tá com grande chance de estar acertando no seu plano de aula. Com ela, sim. A criança, ela precisa sorrir, né? Então, entre a primeira e a segunda infância, isso depois de ter estudado muito aí, né? A gente já sabe de que o melhor termômetro pra iniciação esportiva é o sorriso no rosto da criança, né? E eu lembro desse despertar, né? Que esses professores me provocaram, né? De eu ver que eles colocavam uma energia na gente, uma coisa de... Que a gente gradualmente evoluindo, brincando, né? E o repertório motor ia ficando cada vez mais amplo, né? Aquela... A criança, ela quando nasce... Sem dúvida. Ela é uma caixa de ferramenta vazia, né? E eu via que ao longo desse percurso, esses professores envolviam a gente de tal maneira que gradualmente a gente ia ficando com ferramentas cada vez mais distintas e integradas pra construir movimentos cada vez mais complexos também, né? E isso com alegria. Eu falei, pô, eu quero ser isso aí. Eu quero ser um dia professor. E o professor é fundamental nisso. Você tá trazendo um ponto que, inclusive, eu dividi com você no dia. Assim, eu te confesso que eu nunca achei que eu pudesse me tornar treinadora. Eu virei jogadora profissional e, quando eu parei de jogar, não sabia muito bem o que fazer e tentei ir um pouco pro mercado financeiro, mas não deu certo. Aí, um pouco perdido, eu falei, vou começar a dar aula. Muito com aquela ideia de professor que ensina direita e esquerda. Só isso. Porque, ao longo da minha vida, eu tive esse tipo de professor, eu digo, da minha infância, muito mais... Eu não tive professores que me marcaram. E eu acho que você tá trazendo uma coisa bacana da diferença que os professores podem fazer no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. e, quando eu comecei a dar aula, eu peguei um menino que tinha, sei lá, 10, 11 anos. Na época, eu nunca tinha trabalhado com criança. Era o filho de uma amiga minha e, na primeira aula, eu quase liguei pra ela e devolvi o dinheiro porque eu falei, eu não tenho nenhuma aptidão pra ensinar a criança. Eu não tenho esse skill. E fui atrás, foi fazer curso, fui me aprimorar pra entender como trabalhar com criança. e eu vou te dizer que foi mágico e, pra mim, pra você entender o poder que isso teve na minha vida, essa minha amiga, ela já era próxima, mas ela se tornou minha madrinha de casamento porque ela foi tão importante na minha carreira que ela, através do filho dela, eu descobriu uma coisa que eu acho que é, pra mim, a coisa mais importante. Através do meu trabalho como treinadora, como professora, eu poder fazer diferença na vida da pessoa. Eu poder, de alguma forma, ajudar. Então, eu consegui, segundo palavras dela, de alguma maneira, eu consegui contribuir com ele e, cara, foi mágico eu descobrir isso que eu nunca tinha vivido. Eu não tive esse professor que, pra mim, foi o divisor de árvores. E foi bacana perceber o quanto o esporte faz a diferença na vida de uma criança e na vida de uma pessoa, de um modo geral. O quanto ele ele te ensina, ele te traz valores, ele te educa, ele te traz resiliência, foco. Pra mim, ele traz um estilo de vida. Eu sou uma pessoa que me alimento bem, que cuido da minha saúde, que cuido de tudo, mas não assim, ah, então quer dizer que eu só como coisas saudáveis e faço exercícios tão todo. Não, não é isso. Pô, eu ontem à noite comi pizza, tô contando os meus dias pra comer hambúrguer, essas coisas, eu acho que tudo na vida é uma coisa de equilíbrio. E o esporte, eu acho que ele é transformador pra uma pessoa, pra qualquer pessoa, pra criança, principalmente pra criança hoje em dia, mas pras pessoas também, eu acho que ele é divisor de árvores. E é muito bom saber que você teve a chance de viver isso. e te marcou tanto que você se tornou o que você se tornou e você tem sucesso no que você tem hoje, muito em virtude da maneira como esses professores te apresentaram e te influenciaram na vida, né? Sim, sem dúvida. É o que eu falo pros meus alunos, né? Eu trabalho na Universidade de São Paulo e na graduação especialmente. Eu tento sempre reforçar que pra além de qualquer competência, né? técnica, científica, que os profissionais de educação física evidentemente precisam ter, eles têm que ter a plena consciência que eles podem influenciar muito a vida das crianças e dos adolescentes, né? Sim. Às vezes a sociedade ainda demora a entender um pouco o papel do profissional de educação física e esporte, né? Mas eles não podem ter essa dúvida, né? Porque eles podem ser responsáveis em inspirar toda uma geração de crianças como me inspiraram no passado, né? Ou eles podem ser vilões dessa história, né? Eles podem ser o motivo de uma geração toda não ter interesse e não ter prazer pela prática do movimento, pela prática esportiva, né? A saúde, ela vem de presente, né? Quando a gente desperta esse prazer nesses momentos sensíveis entre infância e adolescência nos jovens, né? Quando a gente erra, a gente contribui para que a aderência à prática de atividade física e esporte fique comprometida. E aí o paradigma dessa prática vai ser o paradigma da saúde, que não é tão atraente atividade física para a saúde. Não, eu faço atividade física porque eu me divirto. De presente, eu ganho a saúde, né? É nessa perspectiva que eu tento cativar os meus alunos a uma consciência da importância deles na vida da criança, né? É muito triste quando eu saio conversando com as pessoas e vejo que a grande maioria da população brasileira infelizmente não teve esse privilégio, como você bem falou, que eu tive dentro desse microsistema do meu colégio. Sem dúvida. Eu tenho consciência que eu estava numa realidade fora da curva do que é normal aqui no Brasil, né? E ainda bem que minha mãe foi um outro pilar importante para reforçar a oportunidade que eu tinha para a minha vida, para eu agarrar aquilo, né? Mas nós, profissionais da área do esporte, a gente tem uma responsabilidade, sim, muito grande que a gente pode inspirar ou desmotivar totalmente uma geração, né? Não, e eu acho, Marcelo, que não é... Massa ou Marcelo? Melhor Massa, né? Porque provavelmente se eu falar Marcelo, você não vai nem lembrar que é você. É. Eu acho, Massa, que tem uma... E eu falo por mim, assim, eu acho que tem um conceito de... É... Que mesmo para o professor, eu não sei se todos os professores, treinadores, e bato ainda na tecla como adulto, porque até, inclusive, eu estou vendo algumas mensagens da AP Marcate, do H. Tindo, falando dessa importância do esporte e do professor, como ele transforma a vida das pessoas, não precisa só ser criança, pode ser adulto também. Mas eu acho que o professor barra treinador entender que o trabalho dele pode ser muito mais amplo do que ensinar, pô, fazer uma seixa, um movimento de vôlei, uma técnica de tênis. É uma coisa muito maior. E você teve uma chance, você teve um privilégio de viver esse tipo de coisa que eu acho que pouca... As pessoas não têm, de um modo geral, a gente não vive num país que eu acho que se desenvolve ou se devalora a esse tipo de coisa. Mas também acho que é uma coisa dos treinadores, entendeu? Que às vezes acabam muito preocupados com essa questão meramente técnica e não com o conjunto, né? Como que o esporte pode te ajudar? E você trouxe um ponto que eu achei muito legal em relação à inserção social. No seu caso, você falou, pô, eu era um cara que tinha bolsa, teoricamente, outras crianças com maior poder aquisitivo, mas o esporte igualava. A gente está falando se em algum momento fica aquela falsa e aquela mentira que temos níveis diferentes só porque eu tenho dinheiro para pagar a escola e você não, na hora que você entra no esporte é todo mundo igual. E eu achei muito legal, você falou, cara, eu era o bondo em várias dessas modalidades, então era o primeiro a ser escolhido ou era aquele cara querido. E é uma coisa que você vê muito, né? O quanto o esporte pode ajudar nesse processo de inserção em todas as idades. A gente pega muitas pessoas, eu vejo por alunos meus, mais velhos, o quanto é bacana essa coisa, o quanto o tênis fez diferença na vida deles social. Sim. Não é só a nível de competição, né? Sim, com certeza. Dentro da educação física e do esporte, a gente tem até, quando a gente conversou anteriormente, eu comentei a respeito disso, que o termo educar o físico é muito duro, ele não traz de verdade aquilo que a gente provoca no desenvolvimento humano, porque a gente não educa só o físico, a gente educa um ser humano, né? E o ser humano ele é complexo, né? Ele é multivariado, né? Então, a gente trabalha com todas as dimensões, né? Óbvio que essas dimensões podem e devem ser trabalhadas em qualquer outro conteúdo, né? da nossa formação, mesmo na sala de aula formal, né? Mas a quadra e os desdobramentos do que o esporte acaba provocando, né? São um terreno bastante propício para, naturalmente, a gente despertar conteúdos de cooperação, de determinação, de superação, de ética, de fair play, de saber lidar com as virtudes, com as fraquezas, com as vitórias, com as derrotas, né? Então, claro, eu defendo isso porque isso não é algo que deve ser colocado só na conta da educação física. Isso precisa estar presente em qualquer conteúdo, né? Mas que nós temos um espaço privilegiado, nós temos, né? Até pela pela dimensão que a gente utiliza, o espaço que a gente utiliza, né? Vamos dizer, a gente se toca muito mais, né? Quando a gente está praticando uma atividade, a gente se permite tocar, né? Você está mais aberto, né? Você está mais aberto, exatamente. Então, se o professor souber, naturalmente, construir um ambiente de cooperação nesse aprendizado, a gente potencializa todas essas variáveis que são tão importantes depois para a nossa vida, né? Sim, sem dúvida. Você está falando um ponto, de novo, desculpa que eu não sei se o nome só aparece, que a Pê Marcasio está falando que depois que eles começaram a jogar tênis, que o leque de amizade estriplicou. E realmente é uma coisa que ajuda muito. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, Marcelo, em relação ao esporte, principalmente em alta performance, a palavra que você usou de vilão e mocinho, né? Porque, teoricamente, a gente olha o esporte só, a princípio, como uma coisa positiva, né? Saúde, coisas bacanas, vitórias e glamour e essas coisas. Mas o esporte, principalmente em alta performance, ele tem um outro lado também que é duro. Na hora que você estava falando, eu fiquei pensando, realmente, o circuito, falando do tênis especificamente, o circuito feminino é muito duro. E você trabalha lado a lado com o lado bom e o lado negativo. É vitória e derrota caminhando aqui juntas. Lealdade e deslealdade. Grandeza, atitudes grandes e outras em relação à mediocridade. Treinadores que transformam, fazem diferença e treinadores são capazes de te colocar num buraco. E eu te confesso que eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira tão clara. Eu acho que muitas vezes a gente vê na televisão futebol, você que acompanha muito mais futebol, tênis, essas coisas, você vê o lado do glamour. Tudo dando certo, o cara na quadra central, estádio lotado, ganhando torneio, ficando milionário. Mas tem um outro lado. Primeiro, mesmo esse cara que está nesse lado do glamour, ele passa por momentos muito duros. e sofreu muito para chegar lá e continua sofrendo. É uma vida de sacrifício. Mas você trouxe também uma visão diferente que o esporte não é só coisa boa de alta performance. Tem um lado duro. Você falou, pô, treinadores que nem sempre entendem o seu papel e o que eles podem ver e o peso que eles têm na sua vida para o bom e para o ruim, a forma como eles te educam, a maneira como eles te formam. E mesmo os adversários, é uma competição direta, nem sempre você tem a lealdade. Eu te confesso que eu nunca tinha pensado de maneira tão clara na hora que você me colocou isso. Por isso que hoje em dia, dentro dessa perspectiva, existe uma tendência mundial de se preocupar as diferentes instituições instituições aí que, vamos dizer assim, que fomentam o esporte, elas estão preocupadas hoje com quem são os treinadores e, sobretudo, com quem forma os treinadores. Então, por exemplo, tem até uma pergunta aqui a respeito de qual a importância da formação e educação física para a aula de tênis. Então, quer dizer, hoje nós temos aí algumas... A gente tem os cursos de graduação e educação física que são genéricos. Eles não vão habilitar necessariamente você de imediato para ser um grande treinador em nenhuma modalidade. Eu sempre recomendo que os alunos façam a graduação e, em adição à graduação, que eles procurem também os cursos especializados, seja de lato senso, de atualização, até de especialização, nas modalidades, né? Sim. O que não significa que a graduação não tem valor. Ao contrário, ela tem muito valor porque ela traz toda uma gama de conteúdos relacionados justamente aos processos de crescimento, desenvolvimento, maturação, sobrecarga do treinamento, fisiologia, psicologia do esporte, enfim, sociologia e por aí vai. Te dá a base, né? Te dá exatamente essa base, né? Para que depois você possa se especializar. Agora, nós sabemos hoje que algumas modalidades, por lei, o CREF não é mais obrigatório para você ser um professor, para você ser um treinador, né? Sim. Então, no caso do futebol, funciona dessa maneira. Hoje em dia, você tem que fazer as licenças para treinadores de futebol. Então, algumas federações oferecem, a CBF oferece, isso acontece fora do Brasil também, na Europa, em qualquer país. Hoje, você tem as licenças para treinadores de futebol. Penso que no tênis, talvez, eu não sei como é que está hoje. Não, está uma briga um pouco do CREF, mas parece que você não precisa mais, mas, a princípio, você não precisa ter nenhum curso específico. Fica a seu critério se você quer fazer ou não. Então, a preocupação na área do futebol foi justamente essa. uma vez que o CREF não é mais obrigatório, como é que a gente cuida dos treinadores? Quem são os treinadores? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem ali um atleta, um aluno, uma criança, um adolescente, e a gente tem que cuidar dessas pessoas. E a gente precisa de profissionais que estejam aptos e com as competências necessárias para poder levar a melhor experiência para essas pessoas sem causar esses desdobramentos que você falou anteriormente. Então, hoje em dia, eu acredito que é possível a gente formar o atleta sem necessariamente trazer todos esses prejuízos que, às vezes, o esporte acaba provocando nesse caminho de se tornar um vilão para algumas crianças, para alguns adolescentes. Então, hoje em dia, até quando você mencionou a apresentação, que, de alguma maneira, eu participei de um movimento junto à FIFA, é um movimento justamente com essa preocupação. Eles estão preocupados com quem formam os treinadores. Para eu ter bons treinadores, eu preciso ter bons formadores de treinadores, né? Sem dúvida. É a pirâmide, né? Você precisa ter um cara formando a galera de baixo que vai chegar no atleta. E até se você puder encaixar essa coisa que eu achei incrível, o quanto o treinador é importante na questão do desenvolvimento do talento. Que foi a conversa que eu peguei sua com o Ludeiro. Que a gente fica com aquela ideia de pô, o que é o talento? O cara nasceu com aquilo e ou ele nasceu ou ele não nasceu. E aí, se eu puder falar um pouco desses números e pesquisas que você fez de fala de quanto é importante você desenvolver, que o talento é uma coisa que você consegue desenvolver e acredito eu que o treinador ou o professor seja fundamental para isso. E digo mais, não só no tênis, em outros esportes e também na vida. E se eu puder comentar aqueles pilares para você... Quais são os pilares que você precisa ter para conseguir desenvolver esse talento para ser uma pessoa não bem cedida, mas desenvolver aquela questão que você conversou com o Ludeiro, quais são os pilares para você conseguir desenvolver isso melhor? Sim. Então, o que a gente estuda e o que a gente acredita em função desses estudos é que quando você oferece um ambiente premeditado e planejado, junto com bons profissionais, você tem maior probabilidade de desenvolver pessoas talentosas para qualquer domínio do conhecimento, não só para o esporte. Sim. Então, ao contrário daquela... que há de verdade em termos de conhecimento científico é que talento não é um garimpo onde a gente fica ali peneirando, peneirando, esperando aparecer alguém com talento, não é? Na verdade, os processos e os países que deram grandes saltos no desenvolvimento de pessoas talentosas em qualquer área foram países que investiram na educação, não é? Então, não é à toa que grandes potências mundiais acabam tendo mais cientistas competentes, mais patentes, mais descobertas científicas, acabam tendo desempenhos satisfatórios em olimpíadas, em competições, enfim. Isso não é porque a genética dessas pessoas é melhor ou porque eles fazem um garimpo melhor, não é? Na verdade, eles têm todo um processo mais bem estruturado, não só de recursos físicos, mas também de profissionais capacitados para que os jovens possam se desenvolver em direção às suas aptidões, vocações e talentos, não é? Então, aquilo que a gente comenta aqui no Brasil, não é? Por que será que os colégios particulares que têm tradição colocam mais alunos em universidades públicas, não é? Será que é porque esses alunos são mais talentosos? Será que é porque a genética deles é melhor? Será que eles nasceram com um perfil de inteligência superior aos demais? Não é nada disso. A genética deles é a mesma dos outros, o potencial é o mesmo dos outros, porém, eles foram submetidos a um ambiente mais bem estruturado e com profissionais que foram capazes de despertar esses talentos, né? Evidentemente, nem todo mundo que passa pelo mesmo colégio vai ser uma estrela talentosa de primeira grandeza. Mas, na média, todos vão acabar se colocando muito bem profissionalmente e entre esses alguns vão ser estrelas de primeira grandeza nesse universo, né? E isso não é por acaso, isso é por um motivo. Então, eu costumo dizer que talento no Brasil, hoje, surge mais por acaso do que por um motivo. Enquanto que a gente fica nessa perspectiva do garimpo, a gente vai do nada para lugar nenhum. Os talentos vão continuar surgindo por acaso. Para que a gente possa fazer talentos surgirem por um motivo, a gente tem que, de fato, entregar um ambiente mais bem estruturado, sobretudo com professores e treinadores especialistas em cada faixa etária, né? Então, a gente precisa, como um bom colégio, de professores contratados que tenham perfil para aquela faixa etária, né? E, às vezes, não é isso que acontece no esporte. Às vezes, essa energia fica muito dissipada porque um professor, um treinador, ele acaba trabalhando com um espectro enorme que vai, às vezes, desde o alto nível até a iniciação porque ele tem que compor o seu salário mensal também e a gente, às vezes, tem rotatividade também. Esse treinador não para num lugar só. Já pensou a gente colocar nosso filho num colégio que toda hora muda o sistema? Não vai dar certo. não vai dar certo e não dá certo. Então, a formação esportiva, ela acaba ficando muito comprometida por conta dessa rotatividade, por conta dessa múltipla função que o treinador acaba tendo que exercer na realidade brasileira e aí, a criança, ela tem um processo prejudicado e isso acaba, vamos dizer assim, trazendo prejuízos para esse processo de formação de novos talentos, né? No tênis, inclusive. É, sem dúvida. Eu acho que vocês na conversa trouxeram um ponto importante que é essa questão de você ter definido quais são os objetivos e quais são as, não sei qual é a palavra certa, quais são as capacidades físicas ou intelectuais ou cognitivas ou todo esse conjunto para cada idade. Então, pô, quando eu tenho de dois a sete anos, o que eu preciso desenvolver naquela criança? Em todos os sentidos, na parte de esporte, na parte também de educação, tudo. Ah, pô, quando eu estou de sete a onze, os objetivos são outros, eu preciso desenvolver outras coisas da parte mental, da parte técnica, física, cognitiva, e assim vai indo até você conseguir chegar naquela fase onde tudo aquilo que você veio construindo desde pequenininho você começa a colher o resultado. Sem dúvida. Então, o trabalho que vem do começo e é uma questão que você não vê hoje. Exato. Como você bem falou, vamos torcer para um cara para parecer um Guga, entendeu? Teve um Larri que desenvolveu e, por sorte, a gente conseguiu achar. No futebol, você talvez vá me dizer melhor se existe um trabalho um pouco mais específico para isso, mas não me parece no esporte de um modo geral no Brasil que tenha essa preocupação nessa parte de formação também para você não se machucar, para você chegar como adulto gostando de fazer esporte, praticando bem o esporte, fazendo o movimento da maneira correta, tendo um estilo de vida melhor. É um conjunto de coisas. Sem dúvida. porque quando a gente trabalha dessa maneira que você ilustrou, com os conteúdos de cada faixa etária, óbvio, tem conteúdos que são transversais, que você vai trabalhar ao longo do processo e tem conteúdos que você vai colocando ali como se fosse um degrau do processo. Isso é muito importante. No colégio existe isso. Olha, agora a gente vai aprender equação de primeiro grau, só que você não vai aprender de primeiro grau antes de saber as operações matemáticas básicas. Então, existe uma ordem sequencial que já foi estudada, consagrada, validada e que isso se aplica, o processo ensino-aprendizagem. Isso também existe na área do esporte. A gente tem literatura de sobra para dar subsídio, para formular quais são os conteúdos de cada etapa do processo de treinamento a longo prazo. Então, qualquer profissional de educação física, inclusive com graduação, acaba adquirindo base suficiente para que possa estruturar um trabalho desse tipo. É que as pessoas, às vezes, esperam um catálogo pronto. Ah, deixa eu pegar esse manual aqui e aplicar. E não é assim que funciona, né? Cada local, cada escola de tênis, cada instituto de tênis, cada academia de tênis é de uma região, é de uma tradição, é de uma cultura. Cabe a cada um desses locais pegar esse, fazer uso, né, dessa fundamentação científica e construir os seus próprios projetos, né? Claro que eles, como a gente falou até na nossa conversa, eles têm norteadores comuns que valem para o mundo inteiro. Mas dentro do que é comum, cada um vai colocar ali o seu tempero, né? É isso que dá vida para o processo. Então, recentemente, eu participei de um encontro com, foi na área do futebol, com os espanhóis da La Liga que vieram aqui para o Brasil compartilhar, né, numa reunião, qual é o projeto deles, o que eles fazem em cada etapa do processo. Eu olhei aquilo e falei, nossa, isso daqui não tem nada de novo, né? Todo mundo é capaz de estruturar isso, né? Basta a gente... Tem que estruturar, né? canalizar uma energia e reconhecer que o esporte de base, ele é fundamental não só para novos talentos. Quando a gente faz o esporte de base de uma forma correta, a gente também está cuidando da maioria, porque os talentos são minoria, né? Sim, exceção, sem dúvida. São a exceção, né? Sem dúvida. Mas quando a gente trabalha corretamente, a gente cuida de todos, inclusive de quem não vai para o alto nível, principalmente de quem não vai para o alto nível. Que é a grande maioria, né? Que é a maioria e que eles serão praticantes a vida toda e não somente isso, eles serão consumidores desse produto chamado tênis, futebol, rugby, não importa. Então, quando você trabalha direito com a formação esportiva, você está garantindo não apenas as próximas gerações de atletas de alto nível, mas principalmente as novas gerações de consumidores do esporte como um todo. Sem dúvida. Então, não é nada inteligente quando os dirigentes não enxergam que eles estão gastando energia e recursos aonde seria menos importante, né? No topo da pirâmide, às vezes, a gente joga milhões e na base a gente não gasta nem 10%, né? Porque a coisa é um projeto muito a longo prazo, né? Quando você tem que investir nessa base da pirâmide, é uma coisa você olhando muito a longo prazo. Eu acho que a gente vive num país que o esporte de um modo geral não é uma coisa que se dá muita importância, porque sempre fica essa conotação a quem faz esporte, a quem quer ser atleta. A gente já sabe que você ser atleta e se dá bem na vida, a chance é mínima. A chance de você entre aspas não dar certo é enorme. Então, o que vai pro caminho? Não, vamos seguir outra coisa. Vamos estudar, vamos fazer outra coisa. E não se percebe que é importante o quanto o esporte é importante, o quanto o esporte ensina. Falando do tênis especificamente, é um esporte individual que ele mostra que é a vida real. De você estar errando ou você cometer erros o tempo todo, porque isso faz parte do jogo, e você tem poucos segundos para assimilar aquela informação, aprender e já sair com uma solução, uma coisa de resiliência, de você ter que dar a volta por cima, de você ter que ficar de pé, a questão de quanto é importante o desempenho naquilo que você faz, você precisa se esforçar para ter um resultado. a quantidade de benefícios e de valores que o esporte traz para a vida é impressionante. E eu lembro de há muitos anos atrás, eu estava, sei lá, no meio da minha carreira profissional, eu conversando um pouco com a minha mãe, e eu falo, putz, mãe, a coisa está difícil, eu ainda não estou no ranking que eu quero, acho que eu escolhi o caminho errado, eu não vou dar certo. E aí ela virou para mim, eu nunca vou me esquecer, ela falou assim, cara, independentemente do ranking que você tiver, você deu certo. Os valores e as coisas que o esporte te trouxe, você vai levar para o resto da vida. Exatamente. Massa, é incrível, assim, hoje eu vejo com muito mais clareza e acho uma pena eu não ter tido a oportunidade de ter essa visão há, sei lá, 15 anos atrás ou 20 anos atrás quando eu estava no meio da minha carreira, no fim da minha carreira. Eu tenho certeza que grande parte do sucesso que eu tenho hoje como treinadora, eu tenho montado um negócio, entendeu, que cresceu absurdamente, foi por causa de todos os valores e todas as coisas que eu aprendi através do tênis, que não tem uma faculdade que vá me dar isso. Sim, é. Então, às vezes até uma pergunta recorrente na área, né, se para você ser um bom profissional você antes precisa ter jogado ou aquele estudioso do esporte também pode ser um bom profissional, eu prefiro não ficar em cima do muro, mas é realmente uma opinião que eu defendo, onde nós temos ex-jogadores que não são bons profissionais e temos estudiosos que não são bons profissionais, né, e temos ex-jogadores que são muito bons e temos estudiosos que também são muito bons, né, acho que cada um tem que buscar o seu desenvolvimento, a sua harmonia, né, e se preocupar muito com aquilo que a gente está entregando, né. Sem dúvida, acho que está certíssimo. Até uma pergunta veio aqui, Letícia, do, deixa eu ver aqui, olha, Renan Tavares, né, você acredita que o dom é desenvolvido ou é genético, né, então, olha só, Renan, eu vou colocar aqui, não sei se dá para ler a capa do livro, é que está ao contrário, está ao contrário, né, Developing Talent Your Young A Young People É, tá, então, assim, acho que a capa desse livro já responde, Renan, se o talento, ele é um dom ou se ele se desenvolve, né, a gente sempre caminha nessa, nesse imaginário popular de que talento é um dom, né, eu costumo provocar meus alunos dizendo que a maneira mais fácil de eu explicar o que é talento quando eu não sei o que é, é dizer que é um dom, que aí fica tudo resolvido, quem tem dom tem, quem não tem, não tem, quem nasceu com dom nasceu, quem não nasceu, nasceu, e a gente que é da área fica esperando alguém bater na nossa porta e falar, eu tenho dom, né, então, assim, isso, depois de mais de 20 anos pesquisando desenvolvimento de talentos, né, e com referenciais como esse, né, esse livro tem vários capítulos, um é sobre tênis, inclusive, né, e a pesquisa é um clássico na área de desenvolvimento de talentos e ela desconstrói essa ideia de que talento é um dom, né, ela deixa muito claro que talento é altamente dependente do ambiente, né, então, a cultura de uma região, de um país, né, os protagonistas e coadjuvantes ali desse ambiente, né, a família, o tipo de professor, né, enfim, são vários fatores aí que podem estar presentes ou ausentes do ambiente que vão atuar como fundamentais para que a gente possa explicar o desenvolvimento dos talentos, né, então, por exemplo, a seleção olímpica de judocas que foi para Atenas eu estudei durante o meu doutorado, né, e um dado muito curioso é que um percentual altíssimo da seleção olímpica que foi para Atenas dos judocas eram nascidos em cidades do interior de São Paulo que foram colonizadas por japoneses, né, então, veja, o quanto um ambiente, o quanto uma cultura de uma região pode influenciar no desenvolvimento do talento, né, a mesma coisa franca em relação ao basquete, né, hoje franca é sinônimo de basquete, né, então, a gente tem vários estudos ao redor do mundo, né, demonstrando uma associação muito íntima entre o ambiente que a gente vive desde a nossa família e a probabilidade de eu me tornar talentoso, né, Então, eu prefiro hoje dizer que talento não se seleciona, talento se desenvolve. Sim. E eu acho que em qualquer idade, né, Massa, eu vejo assim, porque quando a gente pensa, a palavra talento fica quase 100% associada nasci com aquilo, né, não desenvolver. Então, quando a gente pensa, por exemplo, falando de tenistas tanto mais novos e também dos mais velhos, quando você tem, sei lá, 30, 35 anos, 40, tem aquele estigma que, ó, agora já deu, você não consegue melhorar mais, não consegue evoluir, isso não é verdade. Talvez você não vá conseguir, obviamente, evoluir de uma maneira tão rápida quanto uma criança, mas você sempre pode evoluir. Eu lembro de um slogan que um aluno uma época me deu e eu acabei usando muito tempo no treino que não importa o seu nível, você sempre pode melhorar. e não importa a idade. A questão é você conseguir trabalhar e desenvolver esse talento, essas aptidões no melhor nível que aquele cara consegue, ele ser a melhor versão dele. Talvez não seja o melhor do mundo, mas é a versão melhor dele. E é uma coisa que a gente tenta ali muito no nosso trabalho. Os alunos, muitas vezes, chegam para a gente com aquela coisa meio estagnada, falando, ah, eu não consigo melhorar, sinto que eu não estou evoluindo. e quase meio conformados. E é muito bacana você ver esse processo que através do nosso trabalho a gente consegue desenvolver e o cara vai chegando na melhor versão dele, no nível que ele for assim, pô, eu jamais achei que eu pudesse chegar nisso. E é bacana você contribuir de alguma maneira para isso. sim, exatamente. Então, a gente sempre pode contribuir, né, em relação a essas etapas da aprendizagem, seja qual for a faixa etária, nunca é tarde para a gente aprender uma nova habilidade, uma nova modalidade esportiva, né. Claro que quanto mais velho a gente vai ficando, às vezes, nós colocamos, nós, adultos, colocamos resistências, né, não que elas existam, a gente que coloca as resistências, né, se o professor conseguir destravar essas resistências, né, e o aluno se entregar ao aprendizado, ele vai evoluir, né. Eu, depois de muitos anos, voltei a praticar esporte, né, e eu acabei me entregando a uma modalidade que eu nunca tinha feito quando eu era mais novo, né, e aí eu fui fazer triatlon, provas de Ironman, essa coisa toda, né, e eu lembro, como se fosse hoje, que um dos senhores que treinava comigo, ele já tinha quase 60 anos, né, eu tava com meus, na época, 36, mais ou menos, ele tinha 60, só que ele era um excelente ciclista, excelente, só que ele não sabia nadar, ele morria de vontade de fazer triatlon, ele aprendeu a nadar com quase 57 anos, e passou um ano, ele foi fazer uma prova de Ironman, ele conseguia nadar? Conseguia, poxa, uma prova de Ironman tem 3.800 metros de natação, né, 4 quilômetros, a natação dele era perfeita, era aquele nado do atleta de altíssimo nível, não, mas era uma natação muito boa, excepcional, né, então, assim, não tem prazo de validade pra gente aprender uma nova modalidade, não tem, claro que a gente vai precisar de um profissional, de um treinador capacitado para isso, né, claro que talvez a gente não vá se tornar o nadar, o federer, etc, mas a gente vai conseguir, né, evidentemente, jogar, competir, a sua melhor versão, como você falou, né, então isso é muito legal porque o tênis aqui no Brasil acaba sendo uma modalidade às vezes eu, infelizmente, né, tem gente que no passado era mais elitizada, né, mas hoje em dia eu considero uma modalidade fácil de você praticar, né, porque os materiais não são mais tão caros como antigamente, né, a gente queira ou não queira tem mais profissionais no mercado, né, então quer dizer, ainda assim tem pessoas que passaram uma vida toda sem ter aproximação com o tênis, né, e às vezes numa outra etapa da vida, tardiamente, entre aspas, ele se coloca na vida, ele educa os filhos, ele entra numa academia ou entra de sócio num clube ou já era sócio e sempre passava em frente à quadra e nunca se encorajava e de repente, né, ele fica naquela dúvida, poxa, vou ou não vou? Eu diria, pô, vai, se entrega, né, destrava, porque você pode ser surpreendido, né? Só um segundo rápido, estão faltando 15 segundos, só para a gente completar, a gente volta aqui só para completar essa linha de raciocínio aqui para finalizar, pode ser? Uhum. Galera, a gente vai voltar aqui rapidinho. para a gente vai voltar aqui. Tchau,